É, será melhor não procurar um novo amor Até saber se o coração já se recebeu É, será melhor viver em paz Eu amei estando só por tanta solidão Não é demais se algum dia eu encontrar um novo amor Tem de ter amor pra dar amor e paz Por isso eu vou guardar meu peito Até quando por direito esse amor chegar É, será melhor não procurar um novo amor Até saber se o coração já se recebeu É, será melhor viver em paz Eu amei estando só Portanto a solidão não é demais Portanto a solidão não é demais Portanto a solidão não é demais